Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Bailarina No vídeo de hoje teremos um vlog porque hoje o dia é mais do que especial é o dia 18 de junho, dia do meu aniversário Então eu decidi gravar um pouquinho pra vocês como vai ser esse meu aniversário improvisado na quarentena porque não vão ter os meus amigos vai ser só a minha família mesmo eu, meu pai, minha mãe, minha cachorra e meus tios que moram na casa de baixo tá bom? Então a gente também teve contato nesse isolamento porque é praticamente uma casa só onde moram duas famílias diferentes uma em cima e uma embaixo Então os meus tios também vão participar disso E eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês agora são 11 horas eu já lavei o cabelo vou esperar ele secar um pouquinho assim, ó, natural depois eu termino de passar o secador e passo a prancha e pretendo fazer cacho ainda não tenho certeza porém pretendo Agora eu vou arrumar minha cama que está uma bagunça e eu ganhei deixa eu ver aqui eu ganhei duas blusinhas da minha mãe a gente saiu semana passada que a gente tinha que comprar algumas coisas em outro bairro aqui perto de casa e aí acabou que tinha uma lojinha aberta e eu não tinha blusa pra colocar no meu aniversário eu até tinha uma calça que eu já tinha usado ela e que eu gosto muito inclusive já tem até vídeo usando ela que são as roupas da China eu amo e aí eu vou colocar ela porque tá friozinho e como a gente vai ficar no quintal lá é bem friozinho também e aí eu comprei duas blusinhas que são essas aqui elas são caneladas então eu comprei uma vermelha de golinha só que ela é de manga não vai dar pra ver direito eu vou esticar na cama e já mostro e comprei essa daqui também gente, não reparem na bagunça da minha cama eu vou arrumar agora, prometo uma é essa daqui caneladinha de manga comprida com a golinha e essa daqui é a mesma coisa com a golinha, com a manguinha só que curta e vermelha eu vou colocar a vermelha até então porque eu já vou colocar a calça não vai estar tão frio assim sabe? pra estar toda pipocada então eu vou colocar eu vou deixar essa aqui e vou usar a vermelha até então tá? então minha mãe já me deu de presente obviamente eu já sabia porque eu escolhi mas ela me deu de presente hoje de manhã aí eu vou colocar elas bom, agora eu vou fazer a minha cama e daqui a pouco eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês bom, e o que eu vou fazer agora, né? já tô com a minha cama arrumada e vou agora fazer o quê? eu fiz a minha unha é domingo porque é domingo é dia de fazer a unha e aí eu coloquei a mão toda colorida ó aqui é rosa amarelo lilás vermelho e azul só que ontem eu fui fazer o bolo do meu aniversário obviamente pra não fazer hoje e é um brownie recheado né? e aí eu cobri com ganache enfim só que eu ia fazer o brigadeiro pra usar o bico de confeiteiro e fazer umas florzinhas em volta só que a gente não eu e minha mãe não conseguimos achar o ponto do brigadeiro e a gente não conseguiu fazer isso a gente tentou várias vezes a gente teve que limpar a... a gente teve que limpar a... aonde o bolo tá... tá em cima, né? várias e várias vezes assim esquece o brigadeiro com bico de confeiteiro e aí eu perdi uma parte do... do meu esmalte de tanto lavar a mão porque quando eu tô na cozinha eu lavo a mão várias vezes porque eu não gosto de ficar com a mão meladinha e aí eu perdi um pedacinho do esmalte e a minha unha deu uma quebrada agora quando eu fui lavar o cabelo então eu vou dar uma lixada aqui só pra ela não quebrar vou dar uma arredondadinha aqui também pra não perder o formato, né? porque eu só vou fazer a unha domingo hoje é quinta-feira e eu esqueci de avisar, né? eu estou fazendo 19 anos é sempre um ano a menos que... que o ano que a gente tá, né? porque eu nasci em 2001 ou seja, 2020, 19 anos no dia 18 de junho pronto, gente eu não vou emendar esse pedacinho aqui senão vai ficar cagado então eu vou deixar sem o esmalte mesmo nesse micro pedacinho não sei se dá pra ver, ó tá vendo? é só um pedacinho outra coisa, atualizando vocês ali tá o meu mural e o meu alongamento do mês de junho foi por água abaixo o mês de junho pra mim tá sendo um mês muito chatinho, assim por mais que seja o mês do meu aniversário desde o início do ano já tava como programando como ia ser o meu aniversário minha festinha em casa eu sempre faço em casa com os meus amigos só família mesmo que nem foi ano passado só que eu já tava pensando, né? no tema no que eu ia fazer já tava tudo programado e aí boom isolamento né? a pandemia do coronavírus e aí eu tive que deletar a ideia e aí minha ideia vai ficar pro ano que vem mas eu fiquei muito chateada, né? porque eu queria muito que fosse esse ano e é isso, gente meu dia tá sendo tipo, muito normal ai, tô começando a ficar resfriada porque eu sou alérgica à mudança de tempo e aí me dei folga hoje nos estudos não sei o que eu vou fazer vou ficar aqui vegetando e respondendo os comentários no Facebook de parabéns faz parte e é isso é não meu Deus mega animada não porque eu tava esperando que o meu aniversário acontecesse de outra forma e sem contar que o ano tá passando muito rápido, gente depois que eu me formei no colégio em 2018 no início do ano a gente tava começando em fevereiro eu pisquei já estava no final de 2018 me formando na escola 2019 passou voando 2020 a mesma coisa sendo que você fica com a sensação de que você não tá aproveitando nada, sabe? principalmente no ano de 2020 que o que a gente fez? nada, né? desabafo sincero a gente não fez nada absolutamente nada outra coisa também inclusive que a gente tava falando de unha eu, nada veio isso aqui, né? eu acabei comprando um alicate novo, gente que foi esse aqui paguei 30 reais na farmácia eu só compro da Mundial porque é muito bom e ele é profissional é... por quê? porque o meu tinha quebrado e eu comecei a usar o da minha mãe só que ela fica meio que reclamando eu preferi comprar o meu pra usar sozinha só que aí eu tinha um antigo que eu achava que ele era vagabundinho eu não sabia que ele já era da Mundial e também era profissional só que eu não gostava muito dele eu deixei ele de lado porque ele tinha quebrado também, ó quebrou isso aqui, tá vendo? a AX e ele tá amoladinho tá perfeito só que eu não gostava muito dele achava que ele não era profissional e quebrou eu falei tá, vou deixar de lado depois eu compro outro só que eu descobri que dá pra trocar isso aqui, gente dá pra trocar e é menos de 10 reais e eu comprei um novo por 30 e mandei amolar também então assim né, estou aqui com um perfeito profissional que eu não sabia só tendo que gastar 10 reais pra consertar e eu investei 30 ainda amolei pra nada então depois eu vou consertar isso aqui porque os dois estão amolados então quando um parar de funcionar assim, tipo não tiver tão bom eu uso o outro aí eu vou mandar consertar esse e agora eu tenho dois alicates e outra coisa também que eu preciso comprar é uma caixinha grande onde eu posso colocar os meus esmaltes porque eu eu uso numa caixinha uma latinha sabe aquela latinha que vem biscoito? então é uma no formato de coração e aí eu já loto tudo não tem espaço pra botar muita coisa tem aquela lixa quadradinha, sabe? tem lixa normal tem pau de laranjeira tem os alicates enfim, tem muita coisa e não cabe mais lá gente, já falei muito né, estamos aqui nos 6 minutos não sei quanto tempo vai ficar esse vídeo mas só pra finalizar como vai ser a noite né, o meu aniversário em si com a minha família eu já fiz o bolo de brownie recheado e nós vamos fazer pizza pra eles lá embaixo minha mãe vai fazer minha mãe sempre faz pizza e eu amo porque a massa dela é muito, muito boa a gente não compra massa de pizza pronta gente, pelo amor de Deus massa de pizza pronta depois que sai fica dura é horrível minha mãe sempre faz a massa mesmo e a gente vai colocar lá embaixo pra comer lá tem uma mesa de pingue-pongue se eu não me engano já tá montada né, só metade da mesa que é o que a gente sempre usa em festinha mesmo e eu peguei algumas decorações aqui em casa eu fiz um topo de bolo também pra colocar no bolo já tá lá mas depois eu mostro pra vocês eu tô achando que eu já falei demais então como eu disse vou ficar aqui respondendo os comentários das pessoas sem fazer nada porque eu me dei folgas folgas me dei folga hoje e é isso daqui a pouco eu volto mais pra falar com vocês bom gente voltei aqui pra fazer a maquiagem tá um pouquinho escuro mas eu acho que vocês estão conseguindo enxergar não gravei nada à tarde pra vocês porque eu não fiz basicamente nada como eu disse é... fiquei vegetando e respondendo os comentários é... que me mandaram e aí eu dormi um pouquinho dormi uma hora porque eu tava morrendo de cólica é... peguei algumas coisinhas pra organizar a mesinha lá embaixo só pra tirar uma fotinha bonitinha e acabou que eu não vou mais colocar a blusa vermelha porque eu vi que a minha decoração toda era rosa e eu acho que vermelho com rosa não combina me julguem mas eu acho que não combina então eu decidi colocar a blusa de manga comprida mesmo e usar a vermelha depois porque aí essa aqui combina e acho que também tá um pouquinho um friozinho lá fora então eu tô de calça e essa blusa daqui a pouco eu mostro pra vocês vou fazer uma maquiagem aqui rapidinho comecei a ficar com umas espinhas aqui que não vai dar pra ver gente mas é por causa que eu fiz a sobrancelha faz dois dias e eu faço na cera né e aí a cera me dá um pouquinho de alergia e acaba me dando espinha então eu tô com umas espinhas perdidas aqui mas é bom que sai rapidinho bom, vou parar de falar e começar a fazer a maquiagem depois eu mostro de pertinho com uma iluminação melhor pra vocês tá bom? então bora lá vamos lá Tchau. 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 Vindo aqui mostrar o look e a maquiagem pra vocês porque o aniversário já aconteceu, já cantamos parabéns, já comemos, tá bom? Mas eu acabei não gravando antes, eu já fui descendo lá e não gravei nada pra vocês, então tô vindo aqui antes de vocês verem pra que vocês possam conferir a minha maquiagem, eu fiz uma make simples, eu não sei pra conseguir mostrar, eu sou péssima fazendo isso é uma make marronzinha, na verdade é um douradinho com marrom, não dá pra ver direito, mas ficou muito bonitinha, o batom já até saiu e eu gostei de como ficou a pele, ó, ficou bonitinha, só tô com umas espinhazinhas aqui, tá vendo? Por causa da alergia da cera, coloquei esse brinco aqui, acabei colocando essa blusa porque a decoração toda era rosa, então o vermelho não combinava e eu coloquei essa, ficou bonitinha, coloquei o cordãozinho combinando, eu também tenho a pulseira, mas achei que ia ficar muita informação e agora eu vou mostrar o look completo pra vocês cá estamos nós, lookinho completo, botei essa calça, ó e botei esse sapato aqui é da Melissa não curto muito de plástico, mas é porque você vai andando e o pé vai vindo pra frente, entendeu? eu não gosto muito mas é, usei esse hoje, ó e eu gostei do look, tava bem friozinho lá no meu quintal, venta um pouquinho, né? ainda mais agora em junho então foi esse o look e as coisas da festa já estão aqui, ó isso aqui eu usei no bolo, vocês ainda vão ver e isso aqui eu comprei também pra decorar o meu quarto, mas eu acabei botando lá pra decoração e na boca eu usei o lip tint da boca rosa da Paiô tá, isso aqui eu vou pendurar ali Parabéns pra você, nessa data querida muitas felicidades, muitos anos de vida parabéns pra você, nessa data querida muitas felicidades, muitos anos de vida é, 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 é hora Foi ela que fez o bom Bom, gente, então já acabou Já estou aqui em cima Vou agora tirar minha maquiagem Porque não fez bem dormir de maquiagem E às vezes eu confesso que eu tenho preguiça Mas mesmo morrendo, mesmo acabado Eu vou lá e tiro Não vou tomar banho de novo Porque eu não suei nem nada Estava bem friozinho lá embaixo Já tinha tomado banho antes de me arrumar Então eu só vou tirar minha roupa mesmo Tirar maquiagem, escovar o dente E me aprontar para dormir Estou com muita cólica ainda E estou bem cansada Então eu vou tirar minha lente, a maquiagem E vou dormir Tá bom? Então é isso Vou terminar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi bem simplesinho mesmo, não era o que eu queria Mas estamos de isolamento Então a gente teve que improvisar Do jeito que dava E aí eu usei coisinhas que eu já tinha em casa Enfim, só para as fotinhos mesmo E eu vou postar lá no Instagram Me sigam, que é amandasilva18 Estou sempre colocando muita coisinha legal por lá E também se inscreva aqui embaixo no canal Para acompanhar meus próximos vídeos Tá bom? Foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado E eu vejo vocês Na sexta-feira Tá bom? Um beijão e tchau! Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma